Xabarra, acende o rastro, quantos bucha fala puff, puff, pés pra ficar grampilo Pra variar, eu não quero escutar o que eles tem a me dizer Xabarra, acende o rastro, quantos bucha fala puff, puff Seu bactéria, meu mano aqui não nega Bactéria não feio, desse jeito tu é uma ameba Tá entendendo meu malu aqui que eu faço Cristalibongado, cê tá ligado que eu desembaraço Meu mano, é sem pederastia, cê acha que cê vai me gastar com tênis e com uma bisnaga de padaria? Bagulho tá doido, olha só, isso aí, cê tá ligado, eu vou chegar mandando saber que no free Meu mano, o vécio é muita treta, tá com a mão quebrada, porra meu mal, maneira na punheta Mano, para com esse bagulho, velho, desse jeito tu faz isso, sabe que eu não falo em Túlio Mano, olha só no proceder, barbiche igual bom brilho pra botar antena pra ver TV Bagulho tá doido pra poder funcionar, meu mano sempre sai e sabe que eu vou gostar Mano, tá ligado, é sem pederastia, cê é um bactéria Mas meu rap aqui que é pandemia, cê tá entendendo? Isso aqui é lógico, meu rap é tipo vírus no seu sistema imunológico Direito de resposta do AQTR, diretamente de Manaus, São Paulo também Isso não foi punheta não, você tá muito crazy Foi o teu bumbum que me cuspiu, raio laser Cê tá ligado, eu vou te espoca, perto de mim você é uma carta branca Porque aqui eu não me calo, tua mãe caiu no chão, pum, extinguiu todos os dinossauros Tá ligado que minha rima te apagora, então agora eu vou mandando o Doug ir embora Cê quer falar da minha barbicha, eu acho que isso daí parceiro é mó, papo de bicha Aí parceiro, você não rima brava, porque você também tinha barbicha quando mamava Porque a tua mãe tinha cabelo no mamilo Até ligado que você batra do meu estilo, o bactéria vem e te aposenta Além de cabelo no mamilo, a velha tem também na venda Faz 45 segundos, MC Bactéria O que que vocês querem ver? Essa da punheta já tá velha Quer ganhar de mim, você vai ter que complicar mais nas ideias Porque o bactéria chega aqui e te espanca Cê tá ligado que tua pele é muito branca Cê tá ligado, deixa eu te falar Minha rima é tipo o fogo do rabo da tua irmã, nunca vai apagar Cê tá ligado que é assim que eu te falo Vou espancando o Doug agora que sou Gonçalo Cê tá ligado que alucina Eu sou índio e vou mostrar o pão Brasil pra tua prima A tua irmã vai encabogar na minha, na foda Cê tá ligado, sente o clima que é pesado Vai que ter e vem encabando agora Esse é tagado Até você ganhou dos caras lá do Rio Só que eu vou rimando aqui Puta que pariu Cê tá ligado que meu rap é instável Cê tá ligado que meu rap é instável Cê tá ligado que meu rap é instável Cô da tua mãe tem um tamanho imensurável Cê tá ligado que meu rap é instável Cê tá ligado que meu rap é instável Cê tá ligado que meu rap é instável Cê tá ligado vagabundo, tu é fraca que você se ausenta Falou que xingiu o dinossauro no flex Por que tu não morreu? Crânio e o ossauro rec Olha só o sangue do seu crânio Cê tá ligado, essa porra deve ser blindada até a urânio Foi não, desculpa acertei aí Mas você tá ligado irmão, eu vou chegando aqui no fim Você quer me gastar, meu mano eu me destaco Feio pra caralho, a cara igualzinho o cu de macaco Como uma ceira que a fala besteira Meu mano tá ligado, eu rimo aqui na gingadeira Cê acha que é índio, eu não se engana Enquanto tu acha que você é índio, eu sou da tribo papajana Tá entendendo, pega a visão Como é que eu faço freestyle, meu mano Sabe que na composição, você ainda falou que eu sou bicha Mas o que eu comi de buceta, eu não comeu de macarrão com salsicha Macarrão 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 com salsicha Correto, essa babalha pegou fogo rapaziada Na chuva, que bagulho doido hein Que bagulho doido Não volta pra outra, a gente pergunta o seguinte barulho Para quem gostou mais da rima do MCDONG Mas, Larulho, quem quer me dançar no round 4x4? Olha o que meia 4x4. Põe, 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 põe. Você falou que o cu da minha mãe é grande? Olha só, como é que eu faço o pistolinho, eu não vou acinar melhor? Meu mano, a rima é cabulosa O cu da sua mãe suga tudo A penida é nebulosa Te unindo com o meu verso Estudos comprovam que o cu da tua mãe é maior do que o universo Então por isso que eu trago inovação igual repórteresso Para de caô no improvisado Estudos confessam que o cu da sua mãe é maior do que o fajardo Tá entendendo só pra você entender Como é que você é a fraca e não manda aqui no RB Cala a boca, que você é de custalque O cu da tua mãe é um bloco de minhoca Teorinha de Stephen Hawking Teorinha de Stephen Hawking, parceiro, calma um pouco O cu da sua mãe é larga e dá pra teoria de louco Tá entendendo, parceiro, então te arrepende Tá indicado, você não tá maduro Entendo o cu da tua mãe na nave e parei lá no futuro Eu retornei nada Aí, parceiro, hoje você vai ser defenado Para de caô, parceiro, puta que pariu Entendo o cu da sua mãe e conheci o bem 10 mil Pra você ter uma noção Como é que é larga e vinhaça no futuro, irmão Cala a boca, então sente a brisa Entendo o cu da sua mãe e vi o coculo dando com frisa Eu entendo o cu da sua mãe e vi o coculo dando com frisa Entendo o cu da sua mãe e vi o coculo dando com frisa Entendo o cu da sua mãe e vi o coculo dando com frisa E você não pode ter uma noção Como é que se é fraco ou passa improvisação? Tá ligado, eu tenho talento e entra no cu da sua mãe só que eu não entrei porque eu morri lá dentro então você trocou e nesse clima de cu de manhã a gente vai conquistir o ouro a batalha esse excelente clima né e eu tô na janitora ai na moral, eu quero que tá de ofensa pra cu de manhã irmão de ouro infissional para que pariu ai deixa eu chegar pra casa de órgão escretal quem vota para um não vota para o outro dois homens não vão para o quarto eu quero muito barulho para quem gostou mais da rima do MC Dom pra falar barulho quem no terceiro rolo preferiu a rima do MC Magdeira MC Magdeira MC Dom